Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quem fala aqui com vocês é o lendário. Teremos ou não teremos um remake, ou quem sabe um novo jogo da franquia Dino Crisis? Sempre há esse ponto de interrogação há vários e vários anos. Todos os anos surgem vários rumores com relação ao retorno, a um possível retorno da franquia Dino Crisis. E sempre nos frustramos com isso porque nenhum dos rumores se concretizam. Mais uma vez nós temos uma enxurrada de rumores com relação a um possível retorno da franquia Dino Crisis. E o que nos chama a atenção é que parece que a Capcom gosta desses rumores. Parece que a Capcom gosta de deixar que esses rumores surjam e que vá matando ou aguçando a nossa vontade de termos um novo jogo da franquia Dino Crisis. Ela vai dando a linha na pipa até porque isso faz parte de políticas de pesquisa de mercado, ou seja, dá a linha na pipa. Então vamos ver como o público vai reagir para a gente saber se medir a tendência do mercado, se vale ou não a pena lançar um novo Dino Crisis hoje, ou um novo produto, uma nova marca, alguma coisa com relação a isso. Então a Capcom vai dando linha todos os anos, mas nunca se pronuncia oficialmente. E é aí que eu acho um grande problema, porque ela aguça a nossa vontade, a vontade do fã de ter o jogo e ela nunca se pronuncia oficialmente. Sei lá, diz aí, não, nós não iremos fazer um novo Dino Crisis, ou está nos nossos planos mais daqui a tantos anos. Vamos fazer uma pesquisa de mercado direcionada aí para o público, para saber a importância da marca, da franquia que ela tem nos dias atuais, se é viável ou não fazer um novo jogo da franquia. Mas nada, 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 nunca se pronuncia. E todos os anos a gente tem aí pessoas que se pronunciam dizendo se é verdade ou se é mentira e sempre são insiders. E agora em março, Dusk Golem simplesmente se pronunciou e jogou aquele balde de água fria naquela fogueira que estava novamente se criando aí com relação ao retorno da franquia Dino Crisis. Sendo que, sendo que, ele jogou esse balde de água fria, mas os rumores persistem. E aí a gente tem que saber, vai ter ou não vai ter? Vamos analisar aqui primeiro o que Dusk Golem disse lá em março. Ele disse o seguinte, ó, abre aspas para ele, é hora de quebrar alguns corações. Remake de Code Veronica não está sendo produzido agora, nem está em pré-produção. Aí fazendo referência a um possível remake do jogo Code Veronica, do Resident Evil Code Veronica, que também é outro jogo que os fãs esperam. Um jogo de Dino Crisis, tinha começado há alguns anos, então os rumores eram reais, segundo Dusk Golem, mas foi cancelado e enterrado. E a franquia está extinta por enquanto. Houve um insider, houve Dusk Golem, que tem grandes influências dentro da própria Capcom, vinha público e falar. E a gente não ouve uma nota oficial, um pronunciamento oficial da Capcom. E isso eu acho que é um grande desrespeito com todos nós que somos fãs da franquia. Não custa a Capcom falar. Não custa. E aí, para aguçar mais, ela joga mais fogo na lenha. Agora no Resident Evil 3 Remake, quando ela bota alguns easter eggs com relação à franquia Dino Crisis. Um desses easter eggs está lá no trem. Quando você desce as escadas ali, você avista uma propaganda do Dino Beats. Que faz justamente referência aos CMMs, só que em formato de dinossauros. E aí vem uma legenda, em letras miúdas, o anúncio informa. Certifique-se de escovar os dentes depois de comer. Tão gostoso que eles podem se extinguir. E faz jus, referência à franquia Dino Crisis. Só pode ser referência à franquia Dino Crisis. Foi aquele frisson na internet, agora vai, vai ter um novo jogo. Nós teremos um remake, nós teremos um novo game da franquia Dino Crisis. A Capcom joga isso no ventilador, vê o circo pegar fogo e não se pronuncia. E aí a gente fica aqui, vai ter, não terá, teremos, não teremos. E a gente fica sem saber. O fã fica aqui, sem saber. Sabemos que, como eu já citei nesse próprio vídeo aqui, muitas vezes isso faz parte de estratégias de marketing. Mas a Capcom, sinceramente, ela já sabe. Ela sabe que esse game tem uma base de fãs instalada. Vamos lá, voltando no tempo. 1999, é lançado o primeiro Dino Crisis. Foi um sucesso. Sucesso de público, sucesso de vendas. Vendeu 4,1 milhões de cópias. 2000, lança Dino Crisis 2. Outro sucesso. 2003, nós temos aí aquele que é considerado o pior jogo da franquia. Lá no Crisis 3, lançado exclusivamente para a Xbox. E é considerado o pior game da franquia. Não foi muito bem. Tudo bem até aí. E de lá pra cá, só rumores. Vários e vários rumores. Então, a franquia tem uma base de fãs instalada. Pessoal aí, mais ou menos na minha idade, 30 e poucos anos, 40 anos. Pessoas autossuficientes hoje financeiramente. Porque se sair um novo game da franquia, seja remake ou um novo game, a pessoa vai comprar. O público vai comprar. Nós iremos comprar. E outra, tem a possibilidade de alcançar um novo público. E eu não consigo entender, porque fica esse vai e vem. Vários rumores e a Capcom fica nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem. Não se pronuncia oficialmente, nunca fala nada. E ficamos aqui a ver navios. Ficamos sempre a ver navios. Teremos ou não teremos, se nós formos analisar o mercado hoje, propício para um remake de Dino Crisis. Exemplo. Resident Evil 2 Remake. Sucesso. Resident Evil 3 Remake. Sucesso. Por mais que muita gente criticou, mas as vendas estão extraordinárias. Final Fantasy VII Remake. Sucesso. Estamos vivendo um período em que as franquias estão retornando. Por quê? Porque já tem uma base de fãs instalada. E vai vender. E aí é onde nós criamos as nossas expectativas com relação a franquia Dino Crisis. E esperamos um posicionamento da Capcom. Terá, não terá. Estamos planejando. Vamos fazer pesquisa de mercado. No momento não faz parte dos nossos planos. No momento faz parte dos nossos planos. Mas ainda não temos nada definido. Se você está produzindo o jogo, solte aí alguma coisa mais clara que essa propaganda lá no Resident Evil 3. Até porque todos nós somos fãs e estamos aguardando. Queremos ver Regina de volta. Nossa musa lá dos anos 90, né cara? Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o cenário está propenso para uma volta da franquia Dino Crisis? O que você acha da Capcom ficar sempre nessa enrolação e nunca se pronunciar oficialmente com relação à franquia Dino Crisis? Ela está fazendo um novo jogo? Está fazendo um novo remake? Ou não está nos projetos da Capcom agora, no momento, fazer um novo jogo da franquia Dino Crisis? Deixe aí nos comentários desse vídeo, galera. Lembrando que temos lives diárias sempre a partir das 21 horas. E pode acontecer lives extraordinárias onde nós fazemos 4, 5, 6, 7 horas da noite. Não importa. Mas sempre a partir das 21 horas teremos uma live aqui para você de segunda a sexta-feira. Vídeos diários com 2 ou 3, dependendo da situação do dia com notícias e muito mais. Sempre debatendo de forma lúcida o cenário do mundo dos games e o cenário geek nerd em geral. Lembrando, se você estiver aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Se chegou até aqui, taca aquele belo dedão no like. Compartilhe esse vídeo com a galera que assim você ajuda com o crescimento do nosso canal. Eu vou ficando por aqui, como dizia um sábio professor lá dos anos 90. E o salário, ó, é vaptvupit. Daqui a pouco estamos de volta. Fui, galera. Até a próxima. Valeu!